Silvia Abravanel, que é a filha adotada de Silvio Santos, acaba se revoltando com o apresentador. É isso mesmo, pessoal, e os detalhes acabam simplesmente chocando o país e também os fãs do apresentador Silvio Santos. As atitudes de Silvia Abravanel acabam simplesmente impressionando a todos e os detalhes acabam sendo expostos. Mas antes de eu te contar tudo o que aconteceu, neste vídeo nós também temos uma informação aonde envolve o ator Marcos Caruso. Chega agora, pessoal, uma informação aonde acaba afetando o famoso ator da Rede Globo de televisão. Além disso, uma informação ganha destaque aonde acaba envolvendo a nossa querida Suzana Vieira. Chega agora uma informação aonde acaba afetando diretamente a famosa atriz de sucesso. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes dessas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com essas informações. Uma informação ganha destaque agora aonde envolve o ator Marcos Caruso. Só que antes, pessoal, pergunto a você se você gosta do trabalho que o ator faz. Você acompanha as novelas aonde ele participa? Sim ou não? Comente aqui abaixo. Pois bem, pessoal, segundo matéria publicada pelo site de notícias Areavip, nesta última sexta-feira, dia 13 de outubro, o grande ator e que também é diretor, Marcos Caruso, que tem atualmente 71 anos de idade, ele acabou relatando, pessoal, em uma de suas redes sociais, um momento muito complicado na qual ele acabou passando e tudo isso aconteceu, pessoal, na cidade do Rio de Janeiro. Essa situação em aonde o artista acabou passando, ele revelou, pessoal, que quase acabou sendo atingido, quase ele foi atropelado por um ciclista. E ele mostrou, pessoal, a sua indignação com alguns fatos que aconteceram em meio, pessoal, a este incidente que ocorreu em sua vida. Através de sua conta oficial do Instagram, Caruso, pessoal, acabou relatando um pouco dessa história e acabou deixando os internautas bastante surpresos com as revelações que o ator acabou fazendo. O Global inicia acabando pontuando que um homem, pessoal, que estava na bicicleta estava vindo já na contramão, em uma passagem da Avenida Ipanema. Foi nesta região, na Avenida Ipanema, na onde acabou ocorrendo. O ator acabou relatando também que informa que a pessoa em questão não foi nem um pouco gentil ao se deparar com esta situação. O ator esperava, ao menos, pessoal, que esta pessoa que quase o atropelou acabasse pedindo desculpas. Ele, pessoal, que está na novela Elas por Elas, acabou relatando as seguintes palavras. Ontem, quase fui atropelado por um ciclista entregador. Não importa a profissão e sim a atitude, que vinha pela contramão, numa avenida de Ipanema. Ao invés de acenar com a mão num pedido de desculpas, o gesto foi erguer o dedo médio. Ao ouvir minha reclamação, acabou apontando o famoso, contando detalhes de tudo o que aconteceu. Vale destacar, pessoal, que esta revelação de Marcos Caruso acabou chamando a atenção dos fãs e pediu para que ele tome cuidado, já que ele está, pessoal, com uma idade já avançada, de 71 anos. Então, ele precisa tomar mais cuidado aonde passar. Tudo bem que o ciclista estava errado, mas os fãs acabaram fazendo esse pedido ao ator. E para ele, não discutir com as pessoas na rua, porque pode ser perigoso. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Agora, chega uma informação aonde envolve a nossa querida Suzana Vieira, atriz de grande sucesso da Rede Globo de televisão. Antes, eu apenas te pergunto se você gosta de Suzana, acompanha seu trabalho, sim ou não? Comente aqui. Pois bem, pessoal, segundo uma matéria que foi publicada pelo site Área VIP, A comunicadora Ana Maria Braga acabou, pessoal, recebendo uma visita bastante especial nos estúdios do programa Mais Você, que é exibido pela Rede Globo de televisão na manhã... Que foi exibido na Rede Globo, né? Na manhã de ontem, no dia 13. Vale destacar, pessoal, que Suzana Vieira foi uma das veteranas da teledramaturgia do país e ela comentou, pessoal, sobre diversos assuntos relacionados tanto à vida pessoal quanto também à sua vida profissional. Ela, pessoal, acabou conversando sobre o... Ao término do programa, Suzana comunicou, Ana, Maria e também os telespectadores sobre uma notícia sobre a sua saúde. Segundo ela, pessoal, o câncer contra a qual ela já vinha lutando desde lá do ano de 2015, o ano que ela acabou sendo diagnosticada, se encontra neste momento, este câncer que ela vem enfrentando de leucemia, encontra-se em remissão. Então, é uma boa notícia que os médicos precisaram confirmar relacionada à atual situação de Suzana Vieira. Vale destacar, pessoal, que contente com esta novidade, Suzana acabou atribuindo a remissão do câncer a um milagre que acabou sendo realizado pelas mãos de Deus. Ela, pessoal, acabou manifestando uma profunda gratidão pela vida. Vale destacar que a artista já tem 81 anos de idade. Mas e você? Ficou contente também por esta revelação de Suzana Vieira? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Silvia Bravanel, pessoal, que é filha adotada de Silvio Santos, acabou se revoltando com o apresentador. E os detalhes chamam muito a atenção. Isso porque, segundo apurou o site de notícias na telinha, Silvia acabou revelando, pessoal, que no começo de sua carreira no SBT, acabou simplesmente pegando raiva do Silvio Santos, o seu pai. A filha do dono do baú acabou relatando que estava sendo tratada como filha e recebendo bronca como funcionária, o que a deixou bastante revoltada com o apresentador. Silvia Bravanel acabou tomando uma medida drástica, pessoal. Ela acabou dizendo para Silvio Santos para tratar ela como funcionária dentro do SBT e como filha dentro de casa. Ou seja, ela acabou pegando raiva porque Silvio a tratava diferente. Cobrava ela como funcionária, pessoal, porém tratava ela como filha. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários. E até os próximos vídeos.